Oi pessoas! Então, hoje, então, hoje o que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Hoje, gente, eu venho com mais um vídeo, né? Então, você vê o título, o título é O que te salvará no fim dos tempos? O que te salvará no fim dos tempos? Vai ser um vídeo muito curto, tá? Esse vídeo é bem curtinho mesmo, é só pra falar mais dessa força No fim dos tempos, gente, no fim dos tempos, né? Quando é... ou no fim dos tempos ou em meio ao caos Vamos abrir isso. Ou no fim dos tempos ou em meio ao caos de algum tipo de catástrofe, de algum tipo de coisa, né? O que te salva? O que te salva, né? É... Deus colocou dentro de nós uma força energética, entendeu? Que ela é conectiva, né? E quando você se torna empoderado dela, você amplia esse campo energético No máximo, na potência maior. E essa potência maior, ela te transforma, né? Num ser muito potente, né? Divino, energético, né? Porque tudo isso está guardado dentro de você, né? Toda essa força que foi contida dentro de você, né? Justamente para que em momentos necessários você tivesse a ajuda, você tivesse a prontidão necessária Para ter uma proteção extra física, né? Algo extra físico, né? Porque no momento, no momento, gente, no momento, eu digo uma coisa para você Nos momentos de caos ou no momento de fim de tempo O que vai salvar as pessoas não é só correr para a montanha Não é só, vou correr para a montanha, vou para debaixo da terra Vou fazer não sei o que, sabe? Em meio a caos, em meio a coisas que possam acontecer na terra O que te salvará no fim dos tempos, que é aquele momento já derradeiro de você com Deus na chincha Você com Deus na chincha, né? Eita, agora é tudo, tudo ou nada? Tudo ou nada? Você com Deus, né? Você sabendo quem você é, você já chegou até aqui, já se passaram milhões de anos E aí, meu amigo? E aí? Entendeu? Como é que vai ser? Na hora da chincha, né? Você e Deus, né? O que que é? Naquele momento, quando Jesus Cristo, ele fala, né? Poucos se salvarão, né? Por que poucos se salvarão? Porque a ajuda daquele momento, daquela época, gente Não vai ser só uma ajuda Ai, corri para lá, entrei numa casinha X Ai, meu Deus, desci embaixo de uma árvore e fiquei ali embaixo da árvore Não, a ajuda do momento derradeiro Será uma ajuda de prontidão De comunhão reta com Deus Você era merecedor? Você era comunhão reta com Deus? Então você tem, você vai ser resgatado Tá? Você vai ser resgatado tanto para se isolar Você vai ser resgatado tanto para ser levado para a espiritualidade Alguma coisa boa vai acontecer com você em meio àquilo Entendeu? E isso, eu trago até, eu saio até da margem do fim dos tempos Para cá, para a realidade Para a realidade que estou me vivendo agora Qualquer coisa na sua vida que você queira Ela é acionada Muito desses poderes extra físicos Muito do poder extra físico Ele é acionado através de quê? Através da comunhão reta Você tem a comunhão reta com Deus Deus vem e te ampara Tá? Eu já fiz uns... Eu não sei se eu soltei ainda Mas eu tenho um vídeo falando sobre coisas positivas Se eu soltei, vocês já sabem qual é Que é aquele que eu falei Quando você está com Deus, Deus está com você Mas se eu não soltei, virar mais para frente Tá? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte Naqueles momentos, nos momentos difíceis Que se você passar Ou se você estiver passando na sua vida Se você quiser algo que venha extra físico te ajudar Porque tem ajuda extra física A ajuda extra física, ela acontece A ajuda extra física, ela acontece No mundo, no mundo, no mundo em que vivemos Tem muitos relatos de pessoas que já foram ajudar De coisas extra físicas, acontecer do nada Mas isso, para você chegar nesse nível de ter Essa approach, de ter essa ajuda Que é uma ajuda sobrenatural mesmo Que vem de outra dimensão Você tem que ter merecimento Se não, você não tem Você não tem conexão E se você não tiver conexão Aquela energia, ela não se prolifera Ela não amplia Ela não se concretiza Entendeu? Por isso que eu venho dizer para você é o seguinte Até no fim dos tempos Ou agora mesmo em sua vida Se você quer ser uma pessoa digna De coisas extra físicas, maravilhosas Acontecerem para você No sentido de te ajudar, salvar, proteger Alguma coisa acontecer Se você quiser força energética de Deus mesmo Poderosa acontecendo na sua vida Coisas inimagináveis Você tem que ter prontidão reta com Deus Eu sempre falo aqui Tem que ter retidão divina Quando você tem retidão divina As coisas se colocam ao seu favor Deus te ajuda Todo mundo te ajuda Você recebe ajuda aqui De coisas que são inimagináveis Acontecem na sua vida Entendeu? Por quê? Porque você está reto com Deus Então, por favor, gente Nunca arrepita na sua vida Que você está sozinho Porque você não está sozinho Nós nunca estamos sozinhos Nós sim A questão A questão de estarmos Numa comunhão Numa frequência energética Né? De recebermos bênçãos Né? De recebermos bálsamos É uma questão nossa É uma questão particular de cada um Né? Quando eu falo pra você Que a nossa elevação É uma coisa individual É porque é individual Você precisa desbravar o seu ser Né? Para você iluminar-se Para você abrir os seus olhos do Espírito Né? Aqueles olhos que estão fechados Né? E você começar a olhar Com o Espírito de Deus Com o Espírito da Luz Ele ir à frente Né? Te ajudar E passando na frente Te ajudando Limpando o seu caminho Né? Pra que isso aconteça Você precisa ter essa retidão com Deus Como é ter essa retidão com Deus? Ser uma pessoa do bem Fazer o bem Oração É... 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 Contemplação Sabe que contemplação é muito bom? É energético Né? Quando você para pra contemplar um pouco Assim Nossa, o mundo tão bonito Sei lá Lindas, flores Isso Sabe? Deus A energia Sabe essas coisas todas Que parecem uma coisa tão bobinha, né? Mas é poderosa Tá? Então contemplação Ficar Entendeu? Ficar na luz Buscar É... Entrar Colocar pra dentro de você Coisas positivas Coisas que te Que te levam pra frente Que te energizam Né? Mas ao mesmo tempo Que te empoderam Continua com isso Ao mesmo tempo Tem que ser coisa que te empodera Tá? Que te deixa forte Né? Mas ao mesmo tempo Tendo aquela tranquilidade A paz no coração O equilíbrio Né? A felicidade Os sonhos realizados Né? Porque apesar Dessa coisa toda Essa sombra Que não é uma sombra A espiritualidade não fala Como uma coisa negativa Mas apesar dessa coisa Exemimentes De fim dos tempos Você pode fazer A sua realidade Né? O seu caminho O dia a dia Né? Ser uma pessoa melhor A cada dia Buscar sorrir Né? Buscar Buscar Ouvir músicas Que te tragam alegria Que te dão esperança Né? Ver um filme Que te traz Ai Uma tranquilidade Eu não vou Aconselhar você aqui A assistir coisas Que te façam chorar Nunca Tá? Isso eu não vou te aconselhar aqui Tá? Por quê? Porque isso não é sinônimo De sensibilidade Isso é sinônimo De fraqueza Ai Mas chorar É fraqueza? Não Chorar naturalmente Porque você Se emocionou Com uma coisa É outra coisa Outra coisa É você forçar Uma coisa Porque assim Ai eu tô tão endurecida Que eu preciso forçar O choro Forçar isso Que é pra poder Amolecer meu coração Não Amolecer o coração Não quer dizer Evolução espiritual Não quer dizer Você se tornar Uma pessoa mais sensível Não quer dizer Nada disso Muitas vezes Essa questão sua Que você está Um pouco mais dura Às vezes você está Um pouco mais firme Isso tem a ver Com o seu empoderamento Então parece para o mundo Algo assim Mas na verdade Pra você é um empoderamento É você estando firme No seu caminho É você acreditando Naquilo que você está colocando Entendeu? Então assim Você não necessita chorar Pra você se tornar Uma pessoa É É Vulnerável Pra você se tornar Uma pessoa mais É como é que eu posso dizer Mais É Sensível Né? Você Sensibilidade Não quer dizer Maturidade Não quer dizer Autoconhecimento Não quer dizer Iluminação Não quer dizer Nada disso Né? Até porque Nas altas patentes Celestiais Os seres Não são nada De ficar com Não tem essa coisa De Ah não Sensíveis Não existe isso São seres empoderados Seres fortes Né? Que entendem A comunhão Que entendem O caminhar Da vida Que sabe Que sabe O que tem que acontecer O que não tem que acontecer Não tem essa Essa coisa de Ai vou Vou começar a assistir Coisas mais românticas Mas aqui Pra deixar Meu coração Mais amolecido Não Né? Nem sempre O seu coração Está amolecido Então trazer sensibilidade É trazer através De um sentimentalista Que você tem Ah meu Deus Agora tem que ser Muito sentimental Que é pra poder Eu ficar mais doce Né? Não A não ser que você Seja uma pessoa Grossa Grosseira Uma pessoa Má Né? Uma pessoa Ah não Rústica Né? Briguenta Deixa eu ver É uma pessoa Que não tem Educação espiritual Né? Uma pessoa Que está aí Nas baixas Negatividades Aí sim As pessoas Tem que Aí sim Mas eu nem diria isso Tá? Eu nem diria isso Ah vai assistir Uma coisa Que você vai ficar chorando Ou então vai Sensibilizar seu coração Não Sensibilizar o coração É ok Orar a Deus Deus Sabe? Manter a calma Manter o equilíbrio É como eu falei Contemplação Contempla um lugar bonito Não necessariamente Você tem que ficar chorando Não pra você ser sensível Não precisa Né? Eu mesmo digo pra vocês Eu não sou uma pessoa Você é uma pessoa sensível Eu não sou uma pessoa Muito É como é que eu posso dizer Assim Sentimental Não sou Tá? Gente Falo a verdade O meu sentimental Ele é mais Ele é mais contido Tá? Eu não sou muito Cheia de He 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 Não, não sou Tá? Eu não sou assim Tá? Porque eu sou uma pessoa Muito Eu gosto da coisa certa Eu gosto do caminho certo Caminho reto Energético Força Eu tenho a ver com isso Entendeu? Os meus mentores São assim também Entendeu? Então o que eu tenho pra você Eu tenho Eu tô trazendo pra você o que? Um empoderamento energético De força Né? De luz Esse é meu caminho Esse é minha estrada com você Eu sou assim naturalmente Né? Mas Ah, aconteceu algo Meu Deus Que eu acabei derramando lágrimas Claro Não tem problema nenhum Eu não sou uma pedra Ninguém é pedra Pô Normal Né? Agora Eu quero me tornar mais sensível Ah, então vamos Vamos buscar clássica Tornar sensível O que eu tenho a dizer pra vocês Sou sensível ao quê? Sensível pra você Que tá se sentindo duro Ou sensível um pouco mais Às coisas do próximo Né? Porque sensibilidade Às mazelas do próximo Você tem que ter Né? Você observa Você sente Não sente em você Porque tá errado Você sentir em você, tá? O que tá acontecendo com o outro Isso é errado, tá? Não traz pra você Porque você acaba trazendo energia Não traz Né? Você olha E você sente Puxa, caramba Isso também, né? Puxa Claro que você sente Ah, ou você fala Puxa, né? Não, peraí Não, isso daí Mas olha Você vai lá e dá uma palavra Você vai lá e dá uma Uma palavra Pronta Forte pra pessoa Pra pessoa vai se sentir melhor Vai se sentir viva Vai se sentir empoderada Né? Que eu digo Mas, né? Ela vai Ela vai sair daquilo Porque na verdade Se você vê o seguinte Se você vê pessoas Por exemplo Ah, eu sou tão sensível Tudo eu choro Tá errado Entendeu? Tá errado Por quê? Você é mole demais Se você for mole demais A negatividade vai Arrancar Vai arrastar o seu tapete Entendeu? Por quê? Você precisa ser mais forte Porque senão Pessoas que são mole demais O que que acontece? A negatividade Opa, é Primeiro que você Quando é mole demais Que fica tentando Sentimental demais Que ele chora E cai a energia Quando você faz isso Você cai a energia Quando você cai a energia A negatividade Ah, é E também Deixa qualquer coisa Né? Pera aí Aí eu começo a fazer Várias coisinhas Que é pra vocês realmente E aí Quando daqui a pouco Você tá na depressão Você tá triste Por quê? Porque não necessariamente Chorar é bom Não, gente Chorar Como é que você vai chorar? Você só chora Quando realmente Aconteceu algum evento Emocionante Que fala Nossa, que lindo Ah, meu Deus Ai, que coisa É algo Né? É isso que é Né? Então é legal Dessa forma Chorar Ou induzir coisas Para sensibilizar O seu espírito Não tem nada a ver Com choro, gente Sensibilidade vem através Da educação espiritual É isso que eu digo pra você Então ouça uma música Né? Uma música que te deixa bem Tranquila, zen Né? Por que você não pode ser sensível? Sensível, zen Pra que é sensível e triste? Sensível, zen Né não? Fica zen Fica de boa Né? Vai passear em algum lugar Né? Vai, vai, vai ficar Né? Como é que eu posso dizer? Vai Passear na praia Andar na areia Né? Vai lá Molhar os pezinhos nas águas Né? Então vai fazer coisas Que te deixam bem Que te deixam feliz Ao mesmo tempo A empatia pelo próximo É uma coisa normal Tá? E a empatia por você mesmo É você olhar pra você E ver o seguinte Ó Você faz o seu melhor Se você faz o seu melhor E você deve fazer o seu melhor Tá? Mas se você faz o seu melhor Você busca a Deus Você tenta fazer Ai, cometeu o erro Normal Não se bota a chibata Não, minha amiga Volta pro caminho Não, meu Deus Perdoa Mas tudo bem Vamos lá Caminho certo Entendeu? É assim que vai Não precisa ter estresse Precisa estressar Entendeu? Precisa ficar Ai, meu Deus Não precisa Não carrega esse peso Nas suas costas Gente Não carrega isso Nas suas costas Tá? O mundo Esse mundo aqui Já ele é muito treva Já demais Esse mundo terreno Ele já é muito maligno Pra você ficar ainda Carregando pedras Carregando Arrastando Não arrasta Entendeu? Corta Corta essa linha E vai com Deus Vai com Deus O amor é de estar aqui Vai com Deus Então, pessoas Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê um joinha Se inscreva no canal Aperta no sininho E deixa o seu recadinho pra mim Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Porque Deus é o bálsamo da nossa vida E até a próxima